olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis e aí Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você é quem deixa o caminho Já nunca tenho sangue e Cristo Estou vindo para onde eu sou de mim